Olha aqui gente, chega a informação do G1, Milton Gonçalves morre no Rio de Janeiro. Morreu no Rio hoje, aos 88 anos de idade, por volta de meio dia e meia, em sua própria casa, o ator Milton Gonçalves. Morreu em casa na hora do almoço, consequência de problemas de saúde que ele vinha enfrentando desde que teve um AVC em 2020. E naquela ocasião, o ator ficou 13 meses internado e precisou de ventilação mecânica. Ele respirou por aparelhos durante um bom tempo, né? E agora, realmente, o organismo já não aguentava mais e ele acabou sucumbindo, viu? Bom, tem memórias do Milton Gonçalves, nascido em 1933 em Monte Santo, Minas Gerais. Já era ator da TV Globo, mesmo antes da sua inauguração, em 1965, olha só. Junto com Célia Biar e Milton Carneiro, Gonçalves formou o primeiro elenco de atores da Globo. Ele chegou a emissora a convite do ator e diretor Otávio Graça Mello, de quem foi companheiro, dos irmãos Geraldo e Renato Santos Pereira. E ele dizia, não tinha inaugurado nada ainda. Os três estúdios, aquele auditório, pareciam para mim os estúdios da Universal, nos Estados Unidos. O primeiro salário foi de 500 cruzeiros. E eu fiquei feliz. E ele fez uma linda história na emissora, participando de grandes produções, como Irmãos Coragem, Grande Família, Escrava Isaura. Outros trabalhos de destaque, foi Carga Pesada e Caso Verdade também. Sim, A Moça foi outra novela que ele fez. Ele tem um currículo imenso, na verdade, que só merece os nossos aplausos. Aliás, ele sempre foi muito aplaudido em vida, né, Lombiano? Verdade, Sônia. Mais um grande nome que a dramaturgia perde. A gente vem lamentando a perda de tantos bons atores, principalmente nesses anos recentes. Mas o Milton, ele descansou, né, Sônia? Ele estava travando uma luta, como você aí explicitou. Não era uma luta de agora. Já estava muito fraco, muito debilitado. Três anos ali, daquele AVC para frente. Havia muita dificuldade ali, né, por parte do Milton, por parte dos familiares. A gente já tinha um panorama, a gente já tinha uma ideia que a vida do Milton não ia mais ser a mesma, né? Pelas sequelas, em razão aí da saúde bem debilitada. O que a gente agora faz é lamentar mesmo, né? Eu torço aí para que a família passe de forma leve por essa passagem do Milton. A gente sabe que é difícil e que ele não seja esquecido, né? Porque o que ele deixou aí para a gente, Sônia, é muito trabalho, muita coisa bonita, né? É um lindo legado realmente, viu? Redes sociais, Lobianco. Estou no YouTube e no Instagram, Alessandro Lobianco, Sônia. Obrigado, gente. Obrigada a você. Já já a gente comenta aqui com o Vlad, o Tiago e o Felipe.